Bate palmas pra todo mundo que faz cultura nacional. Salve, Bonilara! Mas também tem aquela coisa do samba rock, né? Quem não curtiu o samba rock? Teve um povo aí que foi no baile, eu tenho certeza. Não dá pra esquecer, não. Jorge Bem, Bebeto, sabe? Bebeto, Bebeto! Bebeto, Bebeto! Bebeto, Bebeto! Bebeto, Bebeto! Bebeto, Bebeto! E assim como todo bom sonhador Havia uma luz em sua vida A vida sempre presenteou O Brasil jamais foram ouvidas E assim como todo bom sonhador 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 Ele já Música Meio elo porreta sonhando Sonhava como alguém jamais sonhou O amor me matou em minha vida De novo a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador E a uma luz em sua vida E ele sempre preservou Mas jamais rodou de um amor Quem sabe de ele? E aí 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 Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar Eu tinha dois namorados, juntamos trocados pro nosso jantar Tu mostra a minha simpatia quando uma família me apresentar Até uma canina fina, fotografia pra te meditar Talvez sei que seja o tipo, mas entrei comigo pra gente ser ruim Mas eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar Eu solicito a vocês para apresentar a minha rapaziada do São Pagote Com muito prazer e muito carinho Começo com o violão de Emerson de Paula Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar Bandeira é depuração Bandeira é depuração Percussão geral, chefe assombrado. Contrabaixo, Marcelo Ortiz. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL